BACANIE TV BACANIE TV BACANIE TV Seja bem-vindo a mais um BACANIE TV aqui em Belo Horizonte Hoje eu estou aqui com François Sabinho Estamos aqui na Belo Horizonte com a Serra de Coral atrás da gente O que você vai tocar pra gente hoje? Guerreiro das Ruas Guerreiro das Ruas Eu já ouvi uma fantasia excelente música Obrigado, obrigado Vamos lá Sou da Bahia, sou do Afoxé Eu sou poeta, mensageiro e nem maré Sou manguipito, sou maracatu Vindo da África Trazido aqui pro sul Eu sou o cara com facão na mão Magoleleiro, chafaísca pelo chão Eu sou guerreiro, não desisto não Eu sou curisco, rigolino, vulgo lampião Eu sou a vida batida no coração Eu sou a água que cai ao som do trovão Eu sou o moço que veio de Ribeirão Com o sotaque mineiro Com o sotaque mineiro e a levar a baião Eu sou zumbi, sou dos palmares Sou senzala no campo, região dos mares A melodia em todos os lares A junção da harmonia, despertando olhares Sou conhecido por todos, Cabra da Peste De Pernambuco a Lagoas, região do Agreste Eu sou aquele que é botado a teste Luiz Gonzaga, Marighella Heróis Nordeste Eu sou a chuva que falta no Ceará Sou o protesto do povo pro salário aumentar Eu sou o surdo que acaba de escutar A cuica no fundo que está a chorar Eu sou o Tchessou do Rosário Sou Mandelas, a pata revolucionário Eu sou menos novela, sou mais cultura Sou dos Pecos Vielas Sou guerreiro das ruas Muitas coisas Muitas informações E o Makulele, o que é o Makulele? O Makulele é uma dança típica do Nordeste Uma dança Isso, que se faz com facão Ok E você, a chuva que falta no sertão? Isso, é porque o meu som é um som que Eu faço muita homenagem, principalmente ao sertão Porque é um lugar que precisa de muitos cuidados É, tá certo Pessoal muito carente Tá certo, o sertão brasileiro Isso Danine Isso Ok Todos os dados sobre você, de Facebook, de seu site, etc Vai ser embaixo da tela Você quer falar alguma coisa para o mundo Para as pessoas que vão ouvir o vídeo? Onde você faz shows ou alguma coisa assim? Isso, é... No caso, me procura no Facebook, né? François Sabino Eu queria só deixar um recado Fazer sempre o bem, cara Sempre Levar sempre a paz Sempre a harmonia E ajudar sempre o próximo Excelente Bem falado Mais um Bacni TV acabando aqui com François Sabino Muito obrigado, cara Obrigado a vocês pela coordenação Minas não tem mar, mas temos música de boa qualidade Isso aí, obrigado, obrigado Valeu, cara Bacni TV